Faz tempo que você empurra com a barriga aquele antigo sonho, o sonho de ter sua casa de campo, de estar em contato com a natureza, de trazer os amigos, de fazer aquele belo churrasco, de ter uma bela piscina. Pois é, eu tenho uma super dica pra você, que é uma construtora Business Park, onde você pode construir sua casa de dois, três, quatro dormitórios, com churrasqueira, com piscina, do jeitinho que quiser. No lugar maravilhoso, pra você escutar esse barulhão do silêncio, essa coisa deliciosa aqui em Itatiba, né? É verdade. Agora vamos dar uma ideia de preço pra uma casa de dois dormitórios, uma casa básica. Cris, uma casa básica de dois dormitórios, você dá 10 mil reais de entrada e 667 reais por mês. Quando você pagar 30 mil reais em parcela, você recebe a chave. E depois continua pagando as mensais de 667 reais, num terreno, presta atenção, essa casa... Isso é uma feta de dois dormitórios, o que significa que você queira... Os projetos são personalizados de acordo com o seu gosto. Sim, com as suas necessidades, o tamanho da sua família. E essa casa tá num terreno de mil metros quadrados, isso é muito legal também, tá? Agora, o melhor, olha o tempo como é que tá. Você quer uma super dica? Sai daí agora, vem pra cá, pra Itatiba, liga, faz teu cadastro. Se você vier... E fechar negócio? Fechar uma proposta e fizer negócio com a consultora, você tem... Pra esse final de semana, mil reais de bônus, mais um final de semana pago pra você e sua família curtir momentos agradáveis do Hotel Fazenda. No Hotel Fazenda aqui em Itatiba. Gente, agora como é que eu faço pra chegar aqui no escritório de vocês? Olha, você liga 4524-1954, que eu vou te passar maiores informações, ou você vem, se você conhecer a região, rodovia das Estâncias, quilômetro 92, é o escritório da construtora Business Park. Business Park, você não pode perder, só correr.